Olá, boa tarde pra você. Agora meio dia e três minutos. Já começou a curtir o carnaval aí na sua casa? Vai ter churrasco nesta terça-feira? Então fica de olho nos preços das carnes nos supermercados de Prudente. Tem alguns cortes até 13,5% mais caros em relação ao ano passado. Dá só uma olhada nessa cena. Super comum nesses dias de feriado prolongado, né? E claro que durante o carnaval muita gente aproveita pra reunir a família, os amigos e aí, além da conversa, sempre tem alguma coisa pra comer, né? Afinal, ninguém é de ferro e como todo bom brasileiro, normalmente tem churrasco. Esse daí é do brasileiro, né filho? Não tem. A pena é que tá muito caro, né? A carne tá muito cara. Não dá pra comprar muita carne. Como o seu Antônio bem disse, tá difícil mesmo achar carne em conta ultimamente. E ele não é o único que tá nesse bloco dos de olho no preço subindo. Você viu que ela subiu bem. O que que não subiu nesse país, né? Uma pesquisa feita nos supermercados de Prudente mostra que os cortes ficaram mais caros neste mês de fevereiro em relação ao mesmo período do ano passado. A alcatra, por exemplo, muito usada nos churrascos, que em fevereiro de 2016 custava em média R$ 25,00 o quilo, agora tá R$ 27,76, quase R$ 2,70 mais cara. Acaba improvisando, né? Pega o que é mais barato, o que é mais viável pro bolso, pão de alho, uma linguiça às vezes é mais em conta e aí vamos tocando o barco. É, amigo, mas a linguiça também tá mais cara, como mostra a pesquisa. O quilo da linguiça fresca no ano passado, que custava R$ 9,50, agora tá R$ 10,79, 13,5% mais cara. Essa pesquisa, ela abrange o período de um ano, os produtos, eles sofrem reajustes, né? Devido à alta do combustível, da energia elétrica e também da alta do dólar. E é importante que o consumidor, ele fique atento aos preços, né? Que ele está pagando por esse produto, porque a gente consegue encontrar aqui em Presidente Prudente, devido à concorrência, uma diferença significante de preços. A gente dá um jeitinho, né? Tem que dar um jeitinho, né? É, outra dica é tentar fazer essa pesquisa nos mercados próximos à sua casa, para evitar muito deslocamento e aí acabar gastando tudo o que economizou com combustível.